Então, parece aqui que, né, vocês, após patch 1.5.1.5 do Cyberpunk, né, ele não estava rodando no Play 4. Então, para ele rodar, estava tendo problema com mídia física, aí vocês têm que entrar, fazer a atualização do sistema, entrar em sistemas, atualização do software, e aí sim, parece que aí volta a funcionar, tá ok? Então, quer dizer, a Sony teve que atualizar o software do sistema por causa de um jogo. Mas, pelo menos, o jogo voltou a funcionar, e aí quem comprou a mídia física, até o presente momento, não perdeu o dinheiro. Então, eu espero que tudo corra bem, continue correndo bem com o Cyberpunk, né, para que ele não volte a funcionar só em 2077, como está o título, tá bom? É isso. Eu espero que, né, continue a funcionar.